Ariane, já se sabe se foi agressão ou um acidente? Isso será investigado, Lóris. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo a gente. Como eu disse, esta questão ainda será investigada. A criança chegou aqui no Gol por volta de meio-dia de ontem. Ela chegou acompanhada da tia, um bebê de um ano e dois meses. Chegou acompanhada da tia, a tia disse que o bebê tinha caído de uma escada. E só que essa criança foi atendida por um médico, que é médico aqui, mas também é médico legista do IML. E ao olhar quantas lesões existiam ali, lesões antigas, lesões recentes, o médico desconfiou que essa criança poderia estar sofrendo maus tratos. Poderia sim ter havido uma queda, mas que existe por trás disso ou uma outra história. E acionou o Conselho Tutelar. Nós vamos ao vivo agora conversar com o Francisco, o mestre Francisco, como ele gosta de ser chamado. Ele é Conselheiro Tutelar de Goianira, porque essa família é de Goianira. Francisco, explica pra gente. Depois que vocês chegaram aqui no hospital, como foi? A criança, ela entrou aqui com um possível traumatismo craniano. Rapidamente nós acompanhamos e representamos junto ao Poder Executivo, a Ciência Social do Município, pra que tivesse um acompanhamento, baseado que foi pedido também um afastamento familiar, por parte, devido às supostas agressões também. E ela tá tendo todos os cuidados, inclusive agora o Estado Real de Saúde dela, aguardando um leito de UTI, e nós estamos aqui acompanhando. O Conselho Tutelar de Goianira tá sempre pronto pra poder garantir o direito dessas crianças. É, aí tem até acompanhamento aqui, né, direto com essa criança, porque é um bebê de um ano e dois meses apenas. Daqui ontem, vocês voltaram à Goianira e foram atrás dessa tia. Como é que foi? É, nós nos deparamos que essa tia também tem mais duas filhas. Essas crianças estão sem estudar. Foi constatado também que a criança que está aqui, as vacinas estão atrasadas. Então, são várias situações de negligências, onde nós atuamos também. Deixamos essas crianças aí ao coitado da família natural. E o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário pra providências legais e medidas de proteção pra proteger essas crianças. Essa tia que está cuidando dessa criança, ela tem outras duas filhas, né, conforme já foi dito. Ela agride essas crianças? Supostamente, o caso vai ser encaminhado e investigado pela Polícia Civil. Mas tudo indica que essas crianças eram vítimas de agressões e negligências por parte da tia. Inclusive, a criança de um ano e dois meses que está aqui sendo atendida, no primeiro momento, a tia se colocou como mãe, né? E logo em seguida, a pediu a documentação ali, a criança convulsionando e os médicos atendendo. Foi visto que ela era tia e, segundo informações, já tem mais de ano que ela está com essa criança aqui na cidade de Goianira e não tomou providência, não comunicou nenhum órgão competente, nem o Judiciário, nem o Conselho Telar também. Obrigada pela sua participação, Oloares. E a informação que nós temos é que os pais desta criança, os pais, né, o pai e mãe mesmo de Sanha, eles ainda não foram localizados, eles seriam do Maranhão. Essa criança estaria aqui, depois que essa tia foi visitar a família e trouxe para criar essa criança, né? Então, a gente não sabe as condições dos pais, né, quem são esses pais, mas o Conselho Tutelar já está indo atrás disso. Nós entramos em contato também com a Polícia Civil, que nos mandou uma nota dizendo que a tia foi, sim, encaminhada à delegacia, mas ela foi solta porque não tinha ali uma comprovação de que ela era a autora daquelas lesões, né, que as lesões foram por culpa dela. Então, por isso, ela não continuou presa, até porque a polícia também conversou com as filhas desta mulher, uma filha de 9 e outra de 5 anos, que disseram ter visto a criança cair dessa escada, uma escada que fica ali na porta da casa, a gente até foi nesta casa, tentamos falar com a tia, ela não quis e a gente realmente observou que existia uma escada, existe, né, uma escada ali e parece ser uma escada muito insegura, é bem pequena, assim, essa criança possivelmente, então, caiu daquele lugar. Mas, existem essas lesões antigas, a polícia quer saber que lesões são essas, se essa criança está sofrendo maus tratos ou não, por isso, essa mulher continuará sendo investigada e pode, sim, né, levar o inquérito aí para maus tratos ou até mesmo tortura. É, a polícia está investigando para saber se as lesões que estão no corpo, né, as marcas que estão no corpo dessa criança, se foram provocadas por um acidente, uma queda na escada, alguma coisa, ou se foi, realmente, ela foi vítima de violência e nós vamos continuar acompanhando esse caso. Obrigado, Ariane Cândido, trazendo aqui a informação para você.